MC Amaral e Arcazo Beats, to mutuando tudo em Brega Fanta É a União, Recife Baixada Quem é essa menina que tá roubando a cena? Chama no problema que ela vem na solução Ela dança, essa menina se envolve no esquema Louca e ambrasada pra curtir o batidão Ela dança e não, ela que que não Ela mexe e não Não para, não para não Ela dança e não Ela quique não, ela mexe não, não para, não para não Ela dança e não para, quique não, para provoca geral no baile Ela dança e não para, mexe não, para instiga geral no baile Ela dança e não para, não para, quique não, para provoca geral no baile Provoca, provoca geral no baile A casa do Beats é o terror do brengafunk, caralho Quem é essa menina que tá roubando a cena Chama no problema que ela vem na solução Ela dança e essa menina se envolve no esquema Louca e embrasada pra curtir o batidão Ela dança e não, ela quique não, ela mexe não, não para, não para não Ela dança e não, ela quique não, ela mexe não, não para, não para não Ela dança e não, ela quique não, ela mexe não, não para, não para não Ela dança e não, ela quique não, ela mexe não, ela mexe não Ela dança e não para, quique não, para provoca geral no baile Ela dança e não para, mexe não, para instiga geral no baile Ela dança e dá um pau, pau, para Que que não pá, não pá, não pá Provoca geral no baile Provoca, provoca, provoca geral no baile